Então, olha só. O próximo exercício aqui, ele fala o seguinte. As placas de veículos atuais são formadas por três letras seguidas de quatro algarismos. Considerando o alfabeto com 26 letras, quantas placas distintas podem ser formadas de modo que, letra A, os algarismos sejam distintos, letra B, as letras e os algarismos sejam distintos, letra C, só algarismos pares, distintos e vogais apareçam, não apareça a letra J, nem um algarismo maior do que 6. Então, olha só. Na descrição do vídeo aqui embaixo tem o problema. Eu sugiro que você tente resolver o problema primeiro, depois você volta aqui para ver a resolução. Mas, de qualquer maneira, é interessante que você entenda a situação que foi colocada. É uma situação, um problema. Você quer descobrir de quantas maneiras você pode fabricar placas de carro com essas características. Então, vamos lá? Tenta aí. Então, olha só. Como é que a gente pode resolver isso aqui? Veja bem, eu tenho à minha disposição 26 letras. E aqui eu coloquei nossos quadradinhos de possibilidades que nós temos ali. Eu tenho 3 letras no carro, nas placas dos carros. Então, eu coloquei aqui um quadradinho para a letra 1, letra 2 e letra 3, que eu chamei de L1, L2, L3. E aqui eu coloquei os quadradinhos para receber os números. E os números aqui eu coloquei L1, L2, L3 e L4. Vamos ver, então. A primeira pergunta que ele fez aqui é... Os algarismos sejam distintos. Bom, se os algarismos são distintos, as letras podem ser repetidas. Quantas letras que eu posso colocar aqui na primeira entrada? Se eu tenho 26 letras à minha disposição, eu posso colocar 26 letras. Vamos deixar isso aqui em branco e vamos escrever aqui embaixo. Na letra A, eu tenho 26 letras na primeira posição à minha disposição. Tenho 26 letras na segunda e tenho 26 letras na terceira. Porque todas elas podem aparecer, inclusive, repetidas. Tá? Bom, e para números? Para algarismos, na verdade. Aí ele pediu aqui na letra A que os algarismos sejam todos distintos. Não tem problema começar com algarismos zero, né? Então, se são todos distintos algarismos, aqui você vai ter 10 algarismos à sua disposição para a primeira entrada. Tem 10 algarismos. Mas o algarismo que você usou aqui, você não pode usar na segunda. Então, na segunda você vai ter 9 possibilidades. Esses dois que você já utilizou aqui na entrada 1 e 2, não pode ser usado na entrada 3. Então, aqui eu vou ter 9, 8 possibilidades. E aqui 7 possibilidades. Então, o total de possibilidades que eu tenho é esse produto. Eu não vou fazer isso na mão. Deixa eu arrumar um jeito de fazer esse cálculo aqui. Vezes 8, vezes 7. 88.583.040 88.583.040 Mas eu volto a insistir. O mais importante do que a resposta é a ideia. É o raciocínio que você utilizou para poder resolver o problema. Porque essa ideia é uma ideia que vai ser reaproveitada. Então, alguém, algum colega seu pode falar assim, ah, multiplica esse, 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 esse e você encontra a resposta. Você vai lá e escreve realmente e dá a resposta. Mas qual foi o aprendizado? É importante você pensar isso. O que eu aprendi com isso aqui? O exercício tem uma finalidade. A finalidade do exercício não é encontrar a resposta. A finalidade do exercício é fazer com que você entenda, né, alguma coisa. Você aprenda alguma coisa. É lógico que a resposta, encontrar a resposta faz parte. Mas não acho que seja o principal. Vamos aqui para a próxima pergunta. As letras e os algarismos são distintos. Veja só. É para fazer a mesma coisa. Só que ao invés de permitir que as letras possam repetir, ele, na letra B, ele fala assim, ah, as letras não podem repetir. Tem que ser todas as letras diferentes. Então, como é que você vai fazer isso? Tenta fazer aí antes de você ver a resolução, vai. Pronto? Então, vamos lá. Na letra B, ele falou o seguinte, olha. As letras não podem repetir. Se as letras não podem repetir, na primeira entrada aqui, eu vou ter aqui 26 possibilidades. Na primeira entrada, eu tenho 26 possibilidades. Todas as letras estão à minha disposição. Só que essas letras não podem repetir. Então, na segunda entrada, eu já não vou ter mais. Aqui para a segunda letra, né, eu não vou ter mais as 26 letras à minha disposição. Eu vou ter aqui só 25 letras à minha disposição. E para a terceira entrada, as duas que eu já utilizei, elas não estão mais disponíveis para mim. Eu teria aqui 24. Como ele falou que os números também, os algarismos também eram para ser todos distintos, aqui então não vai mudar. Na primeira entrada, eu tenho 10 possibilidades, na segunda eu tenho 9, depois eu tenho 8, depois eu tenho 7. Então, isso aqui tudo, quando você multiplicar, vai dar a você o total de possibilidades que você tem para cá. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. 26 vezes 25 vezes 24, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7. Então, dá 78.624.000 placas que você pode construir desse jeito. De que jeito? De todas as letras diferentes e todos os algarismos diferentes. Ok? Vamos à letra C. A letra C, ele fala o seguinte, olha, agora eu quero construir essas placas, mas essas placas devem ser do seguinte tipo. Só algarismos pares distintos devem aparecer. E vogais também podem aparecer. Só que com relação a vogais, ele não falou se ela podia repetir ou não. Então, a gente vai entender que as vogais, elas podem repetir, tá bom? Então, aqui, letra C. Para letras, eu não tenho mais as 26 letras do alfabeto. Eu só tenho as vogais à minha disposição. A, E, I, O, U. Alguém pode falar assim, ah, mas tem semivogal também. Sim, mas isso aí não importa, né? As vogais para a gente aqui é A, E, I, O, U. São cinco. Então, imaginando que eu posso repetir as vogais. Então, aqui, ó, na primeira entrada aqui, eu tenho cinco possibilidades, né? Então, são cinco vogais que eu posso utilizar ali. Depois aqui eu tenho mais cinco vogais ali também, e depois eu tenho mais cinco vogais ali também. Então, a minha disposição aqui para a letra 1, letra 2, letra 3, cada vez ali eu posso colocar cinco vogais, imaginando que elas podem repetir. Aí, depois ele fala assim, as vogais apareçam, só algarismos pares distintos. Ele não está falando de números pares. Ele está falando de aparecer algarismos pares. Bom, os algarismos são esses aqui, né? Vai de 0 até o 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ele diz que só pode aparecer algarismos pares e distintos, diferentes. Então, quantos algarismos que eu tenho que são pares? Bom, eu tenho o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Os demais são ímpares. Então, as possibilidades que eu tenho para a primeira entrada aqui, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco possibilidades. Eu tenho cinco algarismos que são pares. Então, aqui eu tenho cinco possibilidades. Depois, ele disse que era para ser algarismos pares distintos. Então, se você usou o 4, por exemplo, você não vai poder usar o 4 mais. Você não tem mais cinco à sua disposição. Para você colocar na segunda entrada aqui, você vai usar, então, quatro algarismos. Você tem quatro algarismos à sua disposição. Depois, aqui para a terceira entrada, você terá três algarismos à sua disposição. E depois, dois algarismos à sua disposição. Porque cada vez que você vai usando, você não pode usar mais ele, né? Então, vai diminuindo. Se eu tinha cinco possibilidades aqui na primeira entrada, na segunda eu só tenho quatro, depois só tenho três, depois só tenho dois. Então, o número total de possibilidades, vamos ver o que dá esse produto aí, pelo princípio fundamental da contagem, é o produto do número de possibilidades que eu tenho em cada etapa. Então, veja bem, vai ser assim, cinco vezes cinco vezes cinco, depois vezes cinco de novo, vezes quatro, vezes três, vezes dois. Quinze mil. Então, deu quinze mil. São quinze mil possibilidades que eu tenho de fabricar placas com essas características. Todas as vogais e todos os algarismos pares distintos. Entendeu? Vamos para a última aqui. A última ele fala assim, ó, nessas placas não pode aparecer a letra J e nem um algarismo maior do que seis. Não pode aparecer a letra J e não pode aparecer nenhum algarismo maior do que seis. Porque ele não falou que você queria algarismo distinto, letra distinta, não falou nada disso. Então, a gente vai considerar que pode, sim, repetir letra. Só que você, vamos então, para a letra D aqui. Então, na letra D, ele falou assim, ó, que a letra J não pode aparecer. Então, se a letra J não pode aparecer, quantas possibilidades que eu tenho aqui para a primeira entrada? Se eu tenho 26 letras no total, está incluído nesses 26 o J. Mas o J não pode aparecer. Então, eu tenho só 25 possibilidades para essa primeira entrada de letra. A segunda entrada de letra, eu tenho mais, outra, 25. Tenho todas as letras da minha disposição, exceto o J. Depois, eu tenho mais 25 à minha disposição, exceto o J. Pegando aquelas 26, tirando o J, ficam 25. E aí, ele falou o seguinte, ele falou assim, ó, olha, todos os algarismos, ó, não apareçam, e nenhum algarismo maior do que seis deve aparecer. Então, veja, vamos aqui, então. Nenhum algarismo maior do que seis pode aparecer. Então, não pode aparecer nenhum sete, não pode aparecer o oito, não pode aparecer o nove, não pode aparecer nenhum algarismo maior do que seis. O seis pode, porque o seis não é maior do que seis. Então, eu tenho à minha disposição, quantos algarismos aqui que eu tenho à minha disposição? Eu tenho sete, não é verdade? Eu não tenho seis, não, eu tenho sete, porque tem o zero também. Ou você poderia pensar assim, eu tinha dez, tirei três, ficaram sete. E ele não falou nada sobre algarismos distintos, você só falou que não pode aparecer algarismos maiores do que seis. Então, se você olhar para essa entrada aqui, N1, essa entrada N1 permite que eu coloque sete algarismos. A entrada N1 permite que eu coloque sete algarismos. A segunda entrada, você pode repetir os algarismos, né? Então, você tem, novamente, sete à sua disposição. Na terceira, você tem sete de novo, e na quarta, você tem sete de novo. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o número total de possibilidades que eu tenho é o produto desse número de possibilidades que eu tenho em cada etapa. Vamos ver quanto é que vai ficar isso aqui. Vai ficar assim, ó, 25 vezes 25 vezes 25, depois, vezes sete, vezes sete, vezes sete, vezes sete. Igual, 37 milhões, ó, 37 milhões, 515 mil, 625. E pronto, problema resolvido. E pronto, problema resolvido. Obrigado.